Que bom! Estamos juntos! Eu estava esperando por esse momento para poder partilhar com você a Palavra de Deus que transformou a minha vida e ela pode também transformar completamente a sua vida. É esse exercício espiritual o caminho que estamos fazendo todos os dias de renovação espiritual, de deixar a Palavra transformar o nosso viver. Aproveite a quaresma, esse tempo de escutar atento a Palavra de Deus e deixar essa Palavra te indicar o caminho, pois é Palavra de Deus, é Palavra de salvação. O Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 7, diz a oração do Pai Nosso. Você reza o Pai Nosso? Você já meditou a oração do Pai Nosso para a sua vida? Olha, o pedido que você faz, que é essencial. Às vezes as pessoas perguntam, Padre, tem uma oração de poder que pudesse me livrar do mal? Eu falo, reza o Pai Nosso. Aí a pessoa fala, não, Padre, eu quero uma oração de poder. Eu falo, reza o Pai Nosso comigo. E a pessoa vai rezando e quando chega naquela parte que diz, livrai-nos do mal, eu falo, aí está a oração da libertação. Mas muitas vezes nós rezamos o Pai Nosso e não prestamos atenção e não meditamos as palavras que estão contidas nesta oração. E Jesus faz um convite para que você possa entrar no teu quarto, ou seja, entrar no teu coração e olhar para a sua vida e ver se você precisa perdoar alguém. Porque se você precisa perdoar alguém, faça esse caminho inteligente de sabedoria e de perdoar e não ficar guardando mágoas ou rancores na sua vida. Porque o perdão, ele liberta. Então, faça essa experiência profunda de hoje poder dormir tranquilo. Porque Jesus te perdoou e você também faz o mesmo. Nós temos compromisso com a vida. E o propósito de hoje é você rezar por alguém que você sabe que está passando por dificuldades. E aí, não só rezar, mas quem sabe também conversar um pouco com essa pessoa, ouvir a sua história de vida, o seu lamento, de repente dentro da sua própria casa. Porque muitas vezes as pessoas estão no corre-corre da vida e elas não param para ouvir com atenção. Então, se hoje você quer fazer esse propósito de vida que vai te ajudar a se converter, faça. Reze por alguém que está passando por dificuldades. Mas se você puder se colocar ao lado dessa pessoa, faça. Pois este é o Evangelho do bom samaritano. Ver, sentir compaixão e ajudar. É a minha missão, é também a sua missão. Que Deus possa te abençoar. E quando você rezar a oração do Pai Nosso, que você sinta todo esse amor de Jesus por você. Ao rezar a oração do Pai Nosso, que você sinta essa proteção na sua vida. que você saiba que não está só. O Senhor está contigo e você vai vencer as dificuldades. Basta você crer e caminhar para que as dificuldades sejam solucionadas ao longo do teu caminho. Portanto, tenha paciência. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe este vídeo com outras pessoas e dá aí o seu like, a sua curtida. Não para que o Padre tenha seguidores, mas para que Jesus seja conhecido através deste programa que nós estamos gravando. Esse exercício espiritual, se você ajudar nesse caminho de evangelização, nós vamos anunciar a mensagem da salvação para muitas mais pessoas. Então, confie. Deus abençoe você.